Termina hoje o prazo para os trabalhadores contestarem o cancelamento de parcelas extras do auxílio emergencial. Márcia Fernandes explica pra gente. Bom dia, Márcia. Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra todos. Quem teve alguma parcela do pagamento da prorrogação do auxílio emergencial, alguma parcela de 300 reais cancelada, tem até hoje pra recorrer a isso. E quem fizer isso não pode procurar uma agência da Caixa Econômica ou Lotérica. Tem que fazer pelo site da Dataprev. É a única forma de recorrer dessa decisão. Vale lembrar que todo mês o governo federal avalia se a pessoa ainda tem direito a receber a parcela. Se você passou a trabalhar de carteira assinada ou recebeu algum benefício previdenciário ou assistencial, já não tem direito a parcela e ela é cancelada. Mas quem quiser recorrer tem até hoje pra procurar o site da Dataprev. E olha, nesta quarta-feira a Caixa Econômica Federal vai pagar mais uma parcela do auxílio emergencial pra 3 milhões e 600 mil trabalhadores. O pagamento são pra aqueles que nasceram no mês de junho, Renata. 2 milhões e 900 mil vão receber a parcela de 300 reais. E 700 mil trabalhadores ainda têm direito à parcela de 600 reais. O valor vai ser creditado na poupança social da Caixa Econômica Federal. E olha, Renata, hoje a Caixa Econômica Federal superou 400 milhões de pagamentos do auxílio emergencial desde que começou essa crise da pandemia. Voltamos com você. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações.